Olá, bem-vindos a Precio e Volumen para mais um resumo dos futuros do MS&P. Estamos já com o novo vencimento, portanto, de junho. Com esta imagem de 3 minutos, isto é o cenário desta segunda-feira, onde temos este lateral canalizado, com este sentido descendente, onde o preço como referência entre esta zona de 2.780, 85, 86, mais ou menos, é uma zona de resistência importante em gráficos superiores, por exemplo, no gráfico diário, e temos o preço por cima dessa mesma zona, mas que, no início da manhã, temos vendas a acontecerem aqui por cima, nesta zona, não consegue ultrapassar os 2.804 pontos. Caem até à zona desta resistência, onde sai aqui algum volume que faz parar o preço e ele aí consome tempo, e depois, pouco a pouco, vai novamente fazendo máximos decrescentes, até que, um pouco antes da sessão, voltam a sair volumes, aqui esta descida já mais ou menos canalizada, e onde, com a abertura da sessão, temos que o preço vem aqui à parte inferior do canal, com muita intenção, sobe e chega-se aqui acima, a esta zona onde antes furou com bastante volume, depois de não haver procura, há aqui bastante volume a ser de manhã, isto é relevante, o preço vem aqui de estar toda esta zona. Com estes picos de volumes altos, o preço para-se por completo, e a partir daí volta a descer, apoio na resistência. Neste pequeno barco, em ABC, o volume retira-se por completo, confirma que não há procura, e vem marcando todo isto de ritmo descendente da manhã, onde vem até à parte baixa do canal, e a partir daí faz o novo ABC, novamente com a retirada do volume, retira-se à procura, e aqui se calhar a oportunidade mais clara do dia, e o preço rompe, cai com a intenção, esta zona da parte baixa do canal, dilata, e se projetarmos aqui a amplitude um sobre o outro, temos aqui onde o preço para-se, depois de todos estes volumes, que após esta intenção, o preço já vai parando, com volumes altos, e em algumas vezes constantes, o preço apoia-se na parte superior desta projeção do canal, a que estávamos a viver até então, e onde aí, com a ajuda de volumes constantes, o preço faz já uma correção maior, a toda esta descida, e onde aqui, nesta tentativa, parece que vai cair, mas nesta tentativa, voltam a absorver compras que existem, a comprar, levando a que o preço continua aqui, esta trajetória de correção, aqui num segmento, outro e outro em seguida, que vem testar esta zona, que foi onde rompeu com a intenção anteriormente, e onde tinha dado a oportunidade de entrada, para a partir daí, novamente, sem procura, o preço cai, que vem testar toda esta zona de mínimos, com a ajuda também de volumes mais altos e mais constantes, fazendo com que, até ao final da sessão, o preço vá desta origem destes mínimos, até esta parte alta do canal, e resistência para a tarde, e que aí termine a sessão. Portanto, um tanto ou quanto complicada, claramente canalizada e baixista, com retiradas de procura, mas com as oportunidades não serem assim tão claras, e o importante do dia é que o preço consegue manter toda esta zona, consegue-se manter por cima desta zona de 2780, 2786, 288, portanto, zona importante em dimensões superiores. Por hoje é tudo para preço e volume, e investing, valores, não de freitas, muito obrigado pela vossa atenção, e até ao próximo vídeo.